Salve nação atleticana, meu nome é Ricardo Alencar, chegando com mais informações pra você, torcedor do Galo. Diego Tardes, a gente sabe que não é mais novela, conforme o inscrito disse em um comentário, tá virando uma série e promete mais uma temporada nesse dia de hoje. Outro assunto que eu vou falar é do Luciano, atualizando informações do Luciano e também aposentadoria e o afastamento dos gramados do nosso querido volante Adilson. Então, se você quer ficar por dentro de todas essas notícias, te convido a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e depois da vinheta eu vou te atualizar sobre Luciano, Adilson e Diego Tardes. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Vamos começar falando aí da aposentadoria precoce do Adilson, né? Foi detectado em exames de intertemporada uma pequena doença que se chama, eu me esqueci do nome aqui exatamente, acho que é cardiomiopatia, se eu não falei errado, mas é uma doença aí que impede ele de atuar em alto nível em esportes competitivos. Então, com o entendimento aí de vários médicos, né? Inclusive o cardiologista do clube e outros médicos em que o Adilson confia muito e o médico do Gal e da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, ficou constatado aí que ele devia se aposentar dos gramados, mas vai trabalhar internamente com o clube. Ainda não sabemos qual é a função que ele vai exercer dentro do clube, mas é uma das coisas que a gente menos tem que preocupar nesse momento triste, nesse momento complicado. O jogador de 32 anos era o nosso melhor volante, mesmo que o time não está bem, né? Depois de um dia triste, de uma derrota sofrida para o Cruzeiro, mas tomar esse baque aí é uma coisa muito ruim. E eu como torcedor fiquei triste pelo Adilson, que tinha ainda mais uns dois anos de bom futebol para entregar aí ao Atlético. Você que não viu a entrevista dele na íntegra, vou deixar aqui um pequeno trecho de alguns segundos para você se emocionar juntamente comigo. Muitos motivos para seguir, para ser feliz. Então, eu vou estar aqui junto dessa rapaziada aqui que eu tenho como irmãos, realmente tenho como irmãos, acredito muito neles e eles ainda são a última chance que eu tenho de ganhar um troféu grande. Ainda tenho essa chance, ainda que eu acredito muito neles. De modo geral, então, todos vocês, muito obrigado por tudo. É isso aí, pessoal. A notícia do Adilson é essa, que ele vá em paz e que ele seja feliz nessa nova caminhada que continue aí no nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Sobre o Luciano, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Tardelli, sobre o Luciano, a informação que eu tenho aí do Fala Galo, do Twitter do Fala Galo aí, é que o Luciano já tem tudo acertado com o Atlético. Está pegando só no pagamento. É uma pequena burocracia que está tendo, porque o time do Leganês pediu 2,5 milhões de dólares. Não sei se o Atlético vai desembolsar do próprio bolso ou se vai ter a ajuda de um investidor, mas certo é que já está tudo acertado entre Atlético e Luciano, entre Atlético e Leganês, entre Atlético e agentes do Luciano. Então, falta só na hora de pagar, de fazer essa transação. O Leganês quer o valor à vista e o Atlético quer parcelar. Então, tem só esse detalhe aí que deve ser resolvido o mais rápido possível, porque ficou provado aí que o Atlético não se reforçou direito, né? Não é porque a gente teve uma colhada sofrida que a gente está falando isso. Muitos blogs falavam, o Beto Guerra falava na web Rádio Galo. Eu falei aqui que o Atlético estava contratando só para o time reserva. Então, a gente precisa de titular. Luciano é outro que não chega para ser titular, mas o próximo nome que eu vou falar vai gerar muitos comentários, eu sei, vai gerar muita opinião, que é o nome de Diego Tardelli. Assunto mais comentado da noite de ontem no Twitter, em Minas Gerais, o Diego Tardelli, o torcedor do Grêmio, vai dar graças a Deus se ele deixar o Grêmio. Isso tudo porque teve uma conversa franca do Renato Gaúcho com o Diego Tardelli no Grêmio. Ele não quer atuar de nove. Ele falou para o Renato Gaúcho que não vai jogar de nove, para você ver. O cara disse que tinha um sonho em trabalhar com o Renato Gaúcho e o momento do Tardelli é muito complicado no Grêmio. Primeiro porque ele é reserva e chega a ser até terceira opção no Grêmio hoje. A gente sabe que o André é o titular, às vezes o Viseu entra e o Tardelli permanece no banco. E pegou foi o seguinte. O Renato Gaúcho chamou o Tardelli no canto e disse para ele que ele não aguenta mais jogar nas laterais. E o Tardelli disse para ele que ele quer jogar nas laterais. Então o Tardelli não jogou o jogo contra o Bahia e sequer foi relacionado para o jogo contra o Vasco. E fontes do Rio Grande do Sul informam que ele não está jogando porque ele pode ser negociado. A verdade é essa. E a gente sabe que o maior interessado no Tardelli no Brasil é o Atlético. Foi colocado aí na mídia que é uma virose, mas a gente sabe que é a desculpa número um para jogador que pode ser negociado, que não quer completar o sétimo jogo, ou é uma virose, ou é algum problema pessoal. Mas a pergunta que eu faço para você, torcedor. Você aceitaria o Diego Tardelli de volta no Atlético depois de tudo que ele fez? Depois de ele ter escolhido o Grêmio? Até porque ele mesmo falou que não chegou a receber proposta do Atlético, mas a gente sabe que a negociação do Grêmio com o Tardelli envolvia valores muito altos para os padrões do Atlético hoje. O que é que me deixa confiante em uma possível negociação, possível contratação? O Tardelli sabe que o Atlético é o clube número um, que gosta demais dele aqui no Brasil. Sabe que a torcida vai abraçá-lo. Sabe que ele vai ter a sua confiança de volta e a sua felicidade de volta. Então outro fator que me deixa confiante é a questão que ficou claro aí no jogo contra o Cruzeiro que a gente precisa de mais reforços para o time titular. E o Tardelli chegaria para brigar diretamente com posição sendo titular ali no lugar de algum desse trio de ataque. Ou no lugar do Tchará, ou no lugar do Luan, ou no lugar do Casares ali. Eu não sei como é que o Rodrigo Santana iria usar ele caso ele viesse, mas seria uma boa dor de cabeça e é um jogador que, cá para nós, seria titular nesse time do Atlético fácil. Porque o que vimos aí contra o Cruzeiro foi um time desorganizado, um time apático, frio, né? Que parece que não sabia a grandeza e nenhum momento desse tipo de classe. Então eu gostaria que você deixasse a sua opinião nos comentários a respeito desses três nomes que eu citei sobre a aposentadoria do Adilson, deixe uma mensagem bacana para o Adilson aí nos comentários que fique guardado a sua homenagem a esse jogador do Atlético. 99 jogos e 2 gols. Deixe também a sua opinião sobre o Luciano, se você acha que ainda pode vir o Luciano, se você aprovaria essa contratação iminente aí do artilheiro do Fluminense na temporada com 15 gols em 31 jogos. E também deixe a sua opinião sobre o Tardelli, o que você acha sobre essa possível ventilação, uma possível negociação entre o Atlético e o Tardelli novamente, de novo, mais uma temporada dessa série. Eu nem vou falar que é novela, mas virou uma série, né? Então o que você acha sobre isso? O jogador não está feliz lá, quer atuar em uma posição e o Renato quer que ele atue por outra. Ele não completou o sétimo jogo, foi falado que é uma virose, mas a gente sabe muito bem que provavelmente ele pode ser negociado e lá no Sul é tratado como descartável, né? Uns falam umas coisas, outros falam outra, mas eu gostaria de saber mesmo a sua opinião. A minha opinião é que seria um baita reforço. Eu perdoo o Tardelli aqui, falei muita coisa antes, mas eu perdoo ele. Se for vir ganhando um salário na casa do teto do Atlético e vir para jogar a bola, eu aceito ele aqui, precisamos de reforços e ele gosta do Clube Atlético Mineiro. Então são essas as notícias que eu tinha passado para você. Novamente peço para se inscrever no canal, deixe o seu like no vídeo, é muito importante, ative o sininho ao lado e deixe o seu comentário aqui para a gente bater aquela resenha que você sabe que é só aqui no seu canal de notícias do Maior de Minas. Um abraço!